A Mauri Ribeiro é realmente um cidadão de bem. O deputado estadual por Goiás, ele é tão cidadão de bem, que quando ele comete um crime, ele vai no microfone, vai numa tribuna, pega ali o palco principal da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e assume esse crime para toda a população goiana e também para o Brasil. Foi exatamente por isso que a Polícia Federal bateu na porta do deputado estadual hoje, sim, ele recebeu, a Mauri Ribeiro recebeu a PF hoje em casa, em seus endereços em Goiânia e também em Piracanjuba, município no qual ele já foi prefeito e dali ele se projetou, se destacou para a política estadual. Olha, assim né, o cara assumiu seu menor constrangimento que financiou aqueles acampamentos golpistas e a PF já foi lá até grampeou o celular dele já para ver se tem mais prova. O que é que eu tenho a dizer? Toque, 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 grande dia! Olha, assim, foi um sincericídio, né? A Mauri Ribeiro, ele seguiu a máxima de Humberto Gester e foi sincero como não se deve ser. Ele, achando que estava de boa, achando que era um ato de se orgulhar, ele assumiu o crime e a gente não sabe se a Polícia Federal já tinha ele no radar ou não, porque eu imagino que a dinâmica pulverizada desses acampamentos golpistas Brasil afora, nas sarjetas de quartel em todo o país, talvez tenha gerado uma dificuldade para rastrear todos aqueles que contribuíram, que financiaram com os acampamentos golpistas, que culminaram, sim, na depredação dos poderes na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Foi ali, naquelas células embrionárias, espalhadas país afora, que se fermentou o golpismo, culminando no vandalismo, na destruição do dia 8 de janeiro. O deputado Mauri Ribeiro, talvez não compreendendo o próprio caráter criminoso que é financiar alguém para questionar as eleições, que está ali pedindo uma intervenção militar, porque se não estavam, por que estariam na porta dos quartéis? Poderiam acampar numa praça qualquer, poderiam acampar, sei lá, num estádio, num estacionamento, sei lá onde. Por que acamparam os quartéis? Porque pediam golpe de estado com a intervenção militar. Nesse sentido, quando ele assume que bancou, que financiou, que ajudou a custear os acampamentos golpistas, ele assume um crime da forma mais ingênua, ingênua, não sei se é o termo, mas descompromissada, despreocupada, talvez seja o termo correto, do mundo. Ele entregou de bandeja o seu ato criminoso nas mãos da PF, que agora foi lá, nessa busca e apreensão dos endereços do deputado estadual, colher mais provas, e ele, defendido agora pelo senador, Demóstines Torres, atualmente atuou como advogado, um advogado com bom trânsito em Brasília, é respeitado, claro, cobra bem caro pelo seu serviço, como tem que ser, todo profissional qualificado tem que cobrar caro pelo seu serviço mesmo, e Demóstines é qualificado. Impressionante que a partir do momento que ele assume o financiamento dos acampamentos golpistas, logo na sequência, quando ele percebe que falou além do que deveria, contratou o serviço de um advogado qualificado, como é o caso do ex-senador Demóstines Torres. Amor, Ribeiro, a polícia está na sua cola, meu filho. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquelas, você que talvez seja de Piracanjuba, está pintando por aqui, meu filho, minha filha, muito obrigado pela sua companhia, aproveite o ensejo e inscreva-se aqui no canal, se inscreva-se agora aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito barato e é muito importante para mim, por favor. Clube de membros na fita? Sim, clube de membros, a partir de 3 reais, 1, 2, 3 reais, você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui, redondinho no esquema certo como tem que ser. Cara, colabore com o criador de conteúdo que mais lhe apraz, isso é fundamental nos tempos de hoje, esse financiamento direto do fã para aquele que está trabalhando, gerando conteúdo, construindo aí a sua história, nessa plataforma que é o YouTube, que ela incentiva isso, clube de membros na fita. E muito obrigado a todas e todos que são do clube de membros, se você não é, eu entendo, a grana é apertada e tal, mas o like não custa nada, velho, deixa o like aí, porque isso é de graça. Não deixar o like é patriotagem, e não queremos patriotagem para os lados de cá, beleza? Obrigado pela presença. Preciso agradecer também, sempre, de forma bastante respeitosa, as empresas que investem e patrocinam o jornalismo independente desenvolvido aqui no YouTube. Um exemplo, H3 Eventos e Tecnologia. Sim, H3 na fita. H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento, locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais. É na H3, minha filha. Então, você está bolando lá um evento, de pequeno, médio ou grande porte, zero estresse, sem problema. O Herbert vai lá, analisar a sua demanda, ver o que você precisa, tal, não sei o quê, porque às vezes é um telão de LED, é uma projeção, sonorização e iluminação, é claro que você vai precisar, cara. Às vezes, tanto para ficar bonito para quem está lá, ouvir bem quem está lá, mas como para quem está em casa também, você quer fazer uma live, você quer fazer uma transmissão ao vivo, pois é, vai precisar de informática, vai precisar de internet, tudo isso é na H3. E o principal, os melhores produtos, tecnologia de ponta, com os melhores preços do mercado. Está duvidando? Peça o orçamento e confira. H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. É na H3, meu filho. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, H3. Também patrocina esse vídeo aqui, a Intercept Tecnologia, que é a inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio. O recado da Intercept está lá no final do vídeo. Corre lá e assista, porque, meu amigo, é IA, inteligência artificial, para aumentar a lucratividade do seu negócio. Maravilha? Bora voltar ao caso do Amaury Ribeiro, que é bastante simbólico, de como essa rapaziada realmente não tem a compreensão real, a dimensão real do quão longe eles foram no golpismo, na tentativa de sabotar o resultado, a vontade do povo que elegeu Lula, não elegeu Bolsonaro. Vamos aqui nos dados. Tem três matérias coladas aqui embaixo. Uma do G1, uma do Mais Goiás, portal, inclusive, em que eu escrevo, meu blog está alocado lá. Você, por favor, leia meus textos lá. O último foi sobre o Bruno Peixoto, tem relação com a Lego também. Também tem uma matéria do UOL para você pegar várias versões do que aconteceu. A Polícia Federal, hoje, cara, esteve aqui em Goiás, para quem não sabe, falo de Goiás, sou um jornalista goiano, esteve aqui fazendo uma busca e apreensão por conta do envolvimento do deputado estadual Amaury Ribeiro, do União Brasil, partido do governador Ronaldo Caiado, nos atos democráticos, nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Dois mandatos de busca e apreensão, como eu falei, em Goiânia e Piracanjuba. Até o momento, já temos a informação de que um celular do Amaury Ribeiro já foi grampeado. Normalmente, nesse tipo de operação, os caras estão coletando o quê? Equipamentos eletrônicos, então, assim, tablet, notebook, celular, documentos, recibos, é esse tipo de coisa que eles vão atrás, certo? Para dar aquele baculejo geral nesses equipamentos e ver quem quer interlocutor, se tinha outro tipo de conversa, ver se tem mais provas envolvendo o deputado estadual que, de forma muito infantil, se colocou no problema. Ele foi lá na tribuna da Lego e disse claramente, eu ajudei a bancar quem estava lá, eu ajudei, levei comida, levei água, dei dinheiro, mandem me prender, eu sou um bandido, um terrorista, um canalha, na visão de vocês. Completou, em tom de ironia, de acordo aqui com a matéria do G1. Ou seja, ele bancou aqueles acampamentos golpistas, que sim, fermentando ali o golpismo, culminaram na destruição dos poderes no dia 8 de janeiro. Sem os acampamentos, não existiria o 8 de janeiro. É simples assim, cara. O exército, as forças armadas, claro, deixaram aquilo crescer, as pessoas foram estabelecendo vínculo, teve gente por trás bancando, um exemplo, o já auto-assumido, enquanto financiador, da tentativa de golpe do deputado estadual Maury Ribeiro, e as coisas vão crescendo, as coisas vão acumulando. Quais são os crimes que ele responde? Deixe-me destacar aqui para vocês. Os fatos investigados, a nota da Polícia Federal, isso aqui, viu? Abre aspas. Os fatos investigados constituem em tese os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo. Isso, nas falas da Polícia Federal. O que o seu advogado, Demócio Torres, disse? A defesa afirmou o seguinte, a defesa pedirá acesso aos atos que originaram a medida cautelar de busca e apreensão. Disse, ainda segundo a defesa, os mandados foram cumpridos, como eu falei, nas casas do político em Goiânia e Piracanjuba. A defesa quer saber primeiro do que se trata para não dar informação, o que é bastante prudente. Quando você está no meio do turbilhão, é melhor não falar nada, espera ver o que a polícia tem, constrói uma linha argumentativa de defesa e publiciza isso. É bastante apropriado, de acordo com a lógica da técnica de defesa penal, você colocar isso. Essa, lembrando, é a 15ª fase da Operação Lesa Pátria, cujo objetivo é identificar as pessoas que atuaram em quatro vertentes nos atos golpistas do 8 de janeiro. Primeiro, aqueles que foram para o pau, quebraram os trens e tal, não sei o que, aqueles que botaram literalmente a mão na massa. Segundo, o caso daquele, do deputado estadual, Mauro Ribeiro, quem financiou, esses que financiaram, que bancaram, que pagaram a conta, que fizeram o PIX para os golpistas. Terceiro ponto, os divulgadores, incentivadores, basicamente os influencers, dessa rapaziada que tem uma grande relevância em rede social, que ficou incentivando o golpismo desde a derrota de Bolsonaro no final de outubro de 2022. Por fim, os mentores, quem gestou intelectualmente essa ideia macabra de tentar um golpe de Estado no Brasil, não aceitando o resultado das urnas. Essas quatro vertentes, essas quatro linhas, são investigadas pela Operação Lesa Pátria. Vamos ver o que a investigação coloca sobre a ação do deputado Amaury Ribeiro e sempre reiterando aquilo, né? Golpista é golpista. Golpista é criminoso. Criminoso tem que ir para a cadeia. E anistia é o caralho. Quero saber sua opinião. Comentário aqui embaixo. Diga-me o que você pensa, diga-me o que você acha. Quero saber sua opinião. Chegou até aqui, meu filho, o like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like e apoia aqui o jornalista independente e precarizado do Brasil. Claro, quer me ajudar com a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do Clube de Membros lá atrás, é muito importante você entrar no Clube de Membros, mas caso queira, tem o Valeu também, esse gorjetinho aqui embaixo. Bem, valeu, gorjetinho na veia, gorjetinho na fita e tem o Pix. O Pix é pablocoça arroba gmail.com Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado youtuber do Brasil, meu filho. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua contribuição, minha filha. Muito obrigado pela companhia, uma ótima terça-feira para você, fique agora com o recado da Intercept e termino com o clássico, é nóis. Eu quero apresentar hoje para você a Intercept Tecnologia, que é uma empresa fundada em 2010, cujo foco é fornecer soluções avançadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e agregar valor para você, cliente. É inteligência artificial para melhorar o seu negócio, meu filho. Por exemplo, para quem é do agro, a empresa oferece soluções para otimizar o trabalho, aumentar a produtividade, diminuir perdas e garantir maior lucratividade. A mesma coisa vale para quem mexe com maquinário pesado, que demanda muita energia elétrica. A Intercept cria a solução tecnológica perfeita com cálculos precisos para dimensionamento e análise, garantindo projetos seguros e eficientes para você. Os caras também prestam serviços em TI com profissionais qualificados que fornecem suporte técnico, dão consultoria e desenvolvem sistemas personalizados para você. E o principal, se liga, a Intercept desenvolve inteligência artificial para o seu negócio. Vamos supor que você trabalhe em uma indústria e não tenha a menor ideia de qual é a vida útil de cada peça do maquinário, por exemplo. Se algo ali pifa, você tem um problemaço em mão, você tem que parar tudo, é um baita prejuízo e tudo mais. Pois é, a Intercept pode criar um mecanismo de inteligência artificial para monitorar o desgaste do equipamento para uma manutenção mais precisa, sem desperdício de vida útil e também diminuindo as chances de interrupção do processo industrial. Olha só que vantagem, os contatos dos caras estão listados aqui embaixo, peça um orçamento e confira. Intercept tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha. Tchau,